Fala galera, beleza? Bom, vamos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês mais um vídeo relacionado à atualização dos aparelhos da Xiaomi. Dessa vez o aparelho que está recebendo o update é da linha Poco, nós estamos falando do Poco X5 Pro 5G, a versão global estável. Foi liberado para ele no dia 11 de novembro de 2023, uma versão da MIUI e traz a versão 14.0.4.0 de código TMSMIXM. Essa atualização já pode ser instalada via Recovery, via OTA e via Fastbolt. Na instalação OTA, pelo menos a empresa pede que você instale a partir da 14.0.2, para evitar de algum problema. Essa atualização para a gente vai trazer de novidade o update do pacote de segurança da Android e incrementação do sistema de segurança geral. E de novidade o pacote de segurança já vai para agosto, apesar da gente estar entrando em, já está dentro de setembro, o pacote de segurança aqui é de agosto, que vai manter seu aparelho ali seguro das principais vulnerabilidades de segurança aí do mês de agosto para baixo. Então é importante utilizar esse quesito de segurança e vai trazer também algumas correções de bugs, então de coisas mais simples ali, beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo!